Música Espigão, minha terra adorada Tu nasceste entre verdes pinheirais Tua gente orgulhosa e cativa Tu fulguras entre as matas naturais Grandiosa pela própria natureza Com teu povo conseguiste conquistar No presente o trabalho e a cerveza No futuro a riqueza sem paz Espigão, maldudo e guacho És querida e abençoada por Deus